Música Salve galera, sejam bem vindos ao nosso canal Bom pessoal, hoje eu vou mostrar aqui para vocês a nova aquisição do canal Play Android Bom, o canal, como vocês podem observar, já está chegando a quase 70 mil inscritos E é claro, então eu resolvi fazer algumas melhorias aqui para o canal E a primeira delas foi a aquisição dessa câmera Eu resolvi comprar essa câmera para melhorar a qualidade de vídeo dos próximos vídeos aqui do canal Eu prometo para vocês que em 2016 vai ter muitas melhorias Eu não sou de falar, vai melhorar isso, vai melhorar aquilo, vai melhorar isso, vai mudar aquilo, não Eu prefiro chegar e mostrar a melhoria para vocês Desta vez, a primeira melhoria então vai ficar por conta da qualidade de vídeo Que vai ser um pouco melhor agora, tá? Deixa eu abrir aqui Vai ser com essa câmera aqui que se chama a Canon EOS Rebel T5 É uma câmera que permite fotografar e filmar com a qualidade profissional de uma forma bem simples Ela vem com um sensor que se chama o GIC 4 com 18 megapixels E ela filma até 1080 em Full HD Então você vai ver aí nos próximos vídeos aí A qualidade de vídeo dessa câmera aqui Ela vem acompanhada com essa lente aqui também, pessoal Que a gente vai utilizar, claro, né? Aí, ó, tudo certinho, tudo daquilo, tudo bonitinho Eu paguei nessa câmera aqui em torno de R$ 1.600,00, pessoal R$ 1.600,00 e vou deixar aqui na descrição do vídeo Caso você queira comprar uma câmera dessa aqui também Vou deixar aí uns links aí das lojas que vendem essa câmera aí pra vocês aqui na descrição do vídeo É uma ótima câmera, um ótimo custo-benefício, tá? Tenho certeza aí se você comprar, você vai gostar Eu pesquisei bastante na internet antes de comprar uma câmera, né? Eu queria uma câmera barata, mas com uma qualidade boa E foi essa aqui que eu encontrei Vocês vão ver então aí nos próximos vídeos A diferença da qualidade de vídeo, tá? Vai estar um pouco melhor, um pouco não, vai estar bem melhor do que era, né? Vocês vão notar aí E é isso aí Dividi tudo no cartão Mas vou pagar, tá? No cartão de crédito, mas vou pagar Ficou lá 12 vezes Nem quero saber de quanto, mas ficou lá Mas vou pagar E é isso aí E conto com vocês aí sempre aqui no canal Meus amigos inscritos Peço pra vocês aí, dê uma ajudinha pra gente aí Da seguinte maneira Seu amigo tem um celular Android Fala pra ele vir aqui pro nosso canal Se inscrever, conhecer o nosso canal aí também Se você gostou do canal nosso Com certeza aí seu amigo que tem celular Android também vai gostar Então chama ele lá pra se inscrever aqui no nosso canal também Então, essa é a primeira melhoria aí Pra finalizar bem aí o ano de 2015 E pra começar o ano de 2016 aí Com muitas melhorias aí no canal aí E é isso aí Sorte pra mim Sorte pra vocês E paz pra nós tudo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E o próximo vídeo com a qualidade bem melhor Que vocês vão desfrutar aí Então, é isso aí Até mais então, pessoal Fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau